Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo sobre alimentação, alimentação no geral. Eu vou ficar olhando aqui porque eu tenho o reloginho ali pra eu ver o quanto tempo o vídeo tá durando. Então, é alimentação no geral. Eu resolvi, na verdade o que me levou a fazer esse vídeo foi uma situação só, que foi com a minha bebê, né, que eu fui na pediatra, uma outra pediatra, eu tentei ver um outro pediatra, porque eu sempre vejo os homeopatas. Por uma questão simples de que eu sei que pediatras homeopatas vão sempre procurar remédios, se caso tiver algum problema, alguma coisa, alguma questão de medicamentos, vão sempre buscar, indicar medicamentos mais naturais. Então, por isso que eu sempre busco pediatra homeopata. Tentei uma nova agora, porque eu até comentei nos outros vídeos com vocês que eu não curtia muito o pediatra. Na verdade, não é que eu não curtia, algumas coisas eu descortava dele. Então, tentei buscar uma outra, uma mulher agora. E fiz a primeira visita da Elisa nessa nova pediatra. Saí de lá com certeza de que, na verdade, eu não vou conseguir encontrar um 100% do jeito que eu imagino que deveria ser. Por quê? Eu acho que os pediatras hoje em dia estão esquecendo muito de se atualizar na questão da alimentação. Então, assim, sempre que eu até estava comentando num grupo do Facebook que o problema dos pediatras hoje é justamente não se atualizar nessa área de alimentação. Provavelmente eles se atualizam em outras áreas, né? Por ser pediatra, eles devem se atualizar na área de doenças, sei lá. Mas na área de alimentação, eu vejo que tem muitos pecados. E é meio que geral, assim. As mães todas comentam sobre isso. A pediatra que eu fui, uma coisa que me chamou bem a atenção quando eu fui foi, eles sempre vêm com esses negocinhos prontos, né? Parece que eles já têm lá, eles só imprimem. E aqui embaixo, ela estava me falando algumas receitas de sopa para dar para a Elisa. E daí embaixo, uma coisa que me chamou a atenção foi que embaixo está escrito assim Leve para cozinhar, não use sal e acrescente uma colher de chá de óleo de canola em todas as comidas da bebê. Ó, está aqui ó, óleo de canola. Eu, quando ela falou, eu me surpreendi. Eu olhei para ela e falei assim A senhora sabe o que é canola? O que é o óleo de canola? Óbvio, as pediatras acham que não gostam de ser indagados. Acho que médico nenhum, talvez, né? Eu perguntei para a Elisa, somente uma pessoa que não é médica. Perguntei, se ela sabe o que é canola? Ela falou, faz muito bem para a saúde. Ela falou para mim, essa é a resposta. Daí eu falei, a senhora sabe o que é canola? Da onde vem? Como é que funciona? Aí a segunda resposta dela foi a seguinte O Ministério da Saúde Brasileira Diz que faz bem dar uma colher por dia para o bebê Dá óleo de canola Daí eu vi que não ia adiante a conversa Eu só falei para ela, olha Eu queria pedir para a senhora dar uma pesquisada na internet Sobre o que é o óleo de canola Só para, em termos de curiosidade mesmo, né? Isso aí Eu também achei interessante dela não saber nada sobre o sal do Himalaia Eu já vou falar nesse vídeo sobre o sal do Himalaia Eu achei interessante para ela ser uma homeopata E não conhecer o sal Nem sabia dela Nossa, mas que sal que é esse? Falou para mim, sabe? Daí eu também deixei Resolvi não entrar nessa, sabe? Em nenhum tema, assim Um que, para algumas mães que estavam falando sobre pediatra Que também estavam falando nessa comunidade Que algumas pediatras estavam falando coisas absurdas Até eu li coisas absurdas que os pediatras estão dizendo É, para dar... Ainda tem aquela história do mucilom para engrossar, para ganhar peso Gente, tem 500 mil formas de ganhar peso que não seja mucilom Mucilom é cheio de açúcar Não é que não é para dar Pode até dar de vez em quando Mas dar mucilom toda noite para engrossar a mamadeira É complicado Se vocês olharem lá a tabela Do que tem os ingredientes do mucilom Não é uma coisa diária, entendeu? Dá para engrossar com aveia fina Aquele aveia... Aí a menina falou Ah, mas a aveia ela engasga Mas tem aquelas aveias que é a mais fina de todas Que não engasga Então, assim... E tem outras Outras maneiras de engrossar Que são bem mais naturais Que fazem muito mais bem a saúde Então, os pediatras ainda estão falando de mucilom Ainda estão... Tem muitos pediatras que ainda querem Ainda falam para as mães Com quatro meses já começar Várias mães já sabem que o ideal O ideal, óbvio que às vezes não dá É começado em seis meses a comida Não é com quatro meses Mas, enfim... Então, eu vejo várias coisas de pediatras Então, eu ainda falo para algumas mães Para buscar um nutricionista infantil Porque eu vejo que os nutricionistas infantis São muito mais atualizados Em termos das comidas Do que faz mal, do que não faz Dá a impressão que eles buscam mais saber Sobre os assuntos Do que um pediatra A questão do óleo de canola Eu vou tentar dar um breve Porque é muito também... É muito de pesquisar Eu pesquisei muito sobre várias coisas Uma delas foi o óleo de canola O óleo de canola é o seguinte Canola não existe Não é aquela flor que é colocada No pote do óleo Que você olha e vê uma floraca A canola é isso Não é A canola não é natural A canola é um óleo canadense Um óleo canadense que, inclusive, é usado Para várias outras coisas Que não tem nada a ver com comida Foi óleo usado em... Algumas químicas desse óleo São químicas, inclusive, usadas em guerras Para matar Então, assim... Não quero entrar muito Porque eu sei que, às vezes, muitas mães Não querem também... Não acreditar Mas, enfim... O que eu digo é Para buscar Querem ouvir mais sobre o óleo de canola Foi uma coisa que me chocou Porque, para mim, o óleo de canola faz muito mal Aqui em casa não se entra óleo de canola E me chocou uma pediatra Falar para todos os dias A mãe colocar uma colher de óleo de canola Na comida do bebê Me chocou porque eu li os ingredientes do óleo de canola Eu busquei saber O que estão falando Existem pessoas que analisam tudo Que estudam E está na internet Tipo assim, é só ir lá no Google e botar lá O que é óleo de canola? Vocês vão ver inúmeros estudos sobre o óleo de canola O que ele é feito O que acontece com o uso contínuo O que faz no organismo Está tudo lá Só colocar o que é o óleo de canola no Google Então, se algumas mães quiserem Por favor, façam Vão olhar antes de dar Então, o que eu quero, na verdade Com esse vídeo Vou mostrar várias coisinhas que eu comprei esse mês E várias coisinhas para você Mas a minha intenção nesse vídeo Não é buscar Modificar a cabeça de nenhuma mãe Se vocês ainda querem dar Se tem mães que ainda aceitam óleo de canola Ou óleo de qualquer coisa Podem dar A minha, na verdade, intenção com o vídeo É fazer com que Vocês não digam sempre amém, gente A tudo que o pediatra diz Existem pediatras Eu já ouvi falar Pediatras que falam que é para dar mel Para a criança de 4 meses Gente, mel da doença Assim, não digam amém Para tudo que o pediatra fala Vão buscar na internet Vão ver se é isso mesmo Se tem mais dúvidas Vão buscar um nutricionista infantil Os pediatras estão pecando muito Em muita coisa Então, assim É interessante que vocês busquem Hoje em dia, Google, gente Tá aí, sabe É ridículo Vai, senta Vai buscar Entendeu? Então, agora eu vou falar sobre as coisinhas Óleo de canola, como eu disse Não entra de jeito nenhum aqui em casa Como que eu cozinho? Cozinho só com óleo de coco Esse óleo de coco é o seguinte Como eu uso muito óleo de coco aqui em casa Eu compro de balde E o balde vem 3,5 litros Eu pago cento e poucos reais Isso você consegue até na internet Em várias lojas de produtos naturais Na internet que eles entregam De custa de 100 a 150 reais Um balde de 3,5 litros Eu uso daí um potinho Porque daí eu uso Eu uso inclusive no cabelo Tal, para tratamento de pele e tal Eu uso óleo de coco E uso para cozinhar Antigamente eu usava azeite Azeite é bom Só que o problema do azeite é o seguinte Uma vez que ele é esquentado Ele perde várias das suas funções naturais Das suas coisas boas Vitaminas Ele perde quando ele é esquentado Por isso que eu passei a usar o azeite Só para saladas e coisas assim Então eu uso E já as propriedades de vitaminas e tudo Do óleo de coco não é perdida na hora de esquentar Então dá para fazer comida normalmente Eu uso só óleo de coco para fazer comida Tanto a comida da Elisa Quanto a comida da família inteira aqui em casa Sal do Himalaia Que a mãe... A questão do sal do Himalaia é o seguinte O sal do Himalaia ele é caro Por exemplo, esse aqui é um quilo Um quilo para mim de sal, gente Isso aqui salga Salga até mais do que o sal comum Porque ele ainda acrescenta o sabor Ele faz um... Ele dá um up no sabor Ele não só salga, sabe? Ele dá um... Tem um nome disso Ele... Ó, a criançada está falando no meio do vídeo Não se preocupe Eu vou tentar falar mais alto Para que vocês me escutem Ele dá um... Ele aumenta o sabor da comida Ele não só salga Então isso aqui é um saquinho Que eu comprei Também se compra nas lojas de produtos naturais Ele vem um quilo de sal do Himalaia Nesse saquinho Para mim um quilo dura meses Dura assim... Você vê, já faz mais de um mês que eu estou usando E eu não cheguei nem na metade Então assim... Creio eu que vai me durar no mínimo uns três meses Ou mais Ó, porque eu não cheguei nem na metade Tá vendo? E faz mais de um mês que eu estou usando Então assim... Isso aqui custa 55 reais É caro? É... Mas se você for ver que dure três meses 55 reais nem é tanto assim E assim... Gente... Busquem na internet Coloque lá... O que é o sal do Himalaia? Ele não só salga Como ele faz bem Tipo assim... Não é que ele... Ele... Gente... Ele é completamente diferente do sal normal Sal normal é completo sódio Faz só mal Não faz bem nenhum Esse aqui faz bem usar Não é nem que tipo ele... Ele simplesmente neutraliza Ah, não tem sódio Deu Melhorou Só o gosto daí Não Ele faz bem usar Ele traz muita coisa boa pro corpo Pro organismo Usar o sal do Himalaia Então assim... Busquem na internet também No Google Vai lá o que é o sal do Himalaia Vocês vão ver As maravilhas que faz Então assim... É... Pra mim vale a pena É... Foi o que eu falei Vai ser um quilo É 55 reais Mas me dura três, quatro meses Então... Pra mim vale a pena É... Uso o sal do Himalaia Só... Não só na comida da Elisa Na comida da Elisa Eu uso muito pouco Porque eu ainda não tô salgando A comida dela Mas aqui em casa Na nossa comida normal Eu só uso esse sal do Himalaia Quando eu não tenho sal do Himalaia Eu uso o sal marinho O sal marinho Ele é mais barato E... O sal marinho eu também tenho E eu uso pra... Tipo assim... Salgar água da... Do... Do... Do macarrão Esse tipo de coisa É... Se você... Ah... Não quer comprar Pra gastar os 55 reais E um quilo de sal do Himalaia Você pode substituir pelo sal marinho Ele é muito melhor também Que o sal comum E é mais barato Que o sal do Himalaia Então é uma segunda alternativa É... Outra coisa que eu tô usando bastante É farinha de arroz Farinha de arroz É uma farinha que não tem glúten Dá pra substituir a farinha comum É... Substituir exatamente Na mesma quantidade Da farinha comum Ela não tem glúten Também se vocês quiserem Saber coisas sobre glúten Põe lá O que o glúten faz no corpo Não é legal Ele é praticamente uma cola O glúten É... Ele não só faz mal Para as pessoas que têm alergia ao glúten Como para as pessoas comuns Também faz mal É... Busco substituir Não tudo Porque eu também uso Da... A farinha integral É... Então assim Ou eu uso farinha de arroz Que é um pouquinho mais cara Ou a farinha integral Que não é tão cara Não chega a ser tão barata Quanto a farinha comum Mas eu acho que dá pra substituir As pessoas que não querem gastar tanto Com a farinha de arroz Dá pra substituir pela farinha integral É... Tudo eu ponho nesse potinho Eu tenho esse potinho aqui em casa Que é da dispensa Porque eu compro suco natural de... 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 De laranja E eu tenho esses potinhos aos milhões Então eu comecei a usar esses potinhos Pra guardar as coisas É... Outra coisa que eu uso Chia Chia eu particularmente não uso tanto Porque é... Ele meio que dá uma emagrecida Não que ele dá uma emagrecida Mas enfim É usado pras pessoas que querem emagrecer É... Meu marido gosta bastante É... Dá pra colocar a chia No... No iogurte Nas frutas Nas vitaminas Faz muito bem também É... Açúcar Não entra aqui em casa Açúcar comum Procuro usar o açúcar orgânico Ou o mascavo orgânico Mascavo orgânico Eu uso muito pra Elisa Ó... Ele tá meio sem... É... Tem que comprar Mas enfim Pra Elisa eu uso um pouquinho sempre de açúcar Não um pouquinho sempre Em algumas coisas, né É... Açúcar mascavo orgânico E aqui em casa eu uso o açúcar orgânico Normal É... Aveia em floco fino Que eu tava falando Ó... Ele é tipo um pozinho Então se você às vezes quer Dar uma engrossada no mamado bebê Eu recomendo aveia em floco fino Ao invés do mucilom Mucilom até pode dar, gente Mas todo dia é complicado Por causa da quantidade de açúcar que ele tem Quinoa Uso muito na comida da bebê também Essa quinoa Ela ainda não tá comendo massas Então... É... Uso quinoa Faz muito bem Não só na comida da bebê Como a gente É... O que eu faço aqui pra família com a quinoa É colocar no meio do arroz Eu aqui uso mais... 80% arroz integral E daí eu ponho quinoa Muito gostoso Faz muito bem Linhaça Linhaça não boa pra bebê Mas eu... A gente come com fruta Com... É... Enfim... Cereal Dá pra comer junto A linhaça faz muito bem também E a farinha de coco Farinha de coco também faz muito bem E também dá pra misturar nas frutas E tal É... Tempero Eu tava há tempos buscando uma maneira de usar temperos Porque eu ainda usava aquele da Quinor E vários outros que é cheio de sódio E cheio de coisas... É... De químicos De produtos químicos É... De novo... É carinho Esse Mr. Dash Ó... É carinho Peguei na promoção É... 20 reais cada potinho desse Mas é aquela coisa, gente Se me durar... Assim... Gastei 60 Não sei quanto tempo vai durar Acho que vai durar bem Se me durar um mês A mais de um mês Pra mim já é... Já é ótimo Então assim... Comprei os três Esse aqui é de stick Né? Que é pra carne Esse aqui é pra frango Ó... Mr. Dash E esse aqui é pra... É original Sabor original Pra... Pra qualquer outra coisa Isso aqui tem zero sódio, gente Tempera muito bem Um pouquinho já tempera Zero sódio Zero... É... Tem mais potássio Ele salga pelo potássio Ele dá o sabor pelo potássio Então assim... Faz muito bem pra saúde Se quiser buscar também Mais informações sobre esse Mr. Dash Só dá uma olhada no Google também Faz muito bem pra saúde Substituir todos os meus caldos Caldo Knorr Caldo blá 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 Substituir por esse É... Foi o que eu falei É 20 reais cada um É meio caro É... Esse aqui eu gastei 60 Só que o que acontece É... Se me durar um mês Um mês e meio Já pra mim tá ótimo Entendeu? Porque daí eu compro de mês em mês Daí essas compras que eu faço De mês em mês E várias coisas minhas duram De dois a três meses Como é o caso do óleo Que é do óleo de coco Que eu compro por três litros É e meio Me dura três meses E esse sal do imalaico Também acho que vai durar Bem mais de um mês Então assim... Pra mim vale a pena Entendeu, gente? É... Então assim... O que me motivou na verdade A falar sobre alimentação Aqui em casa Um pouquinho na verdade Sobre alimentação Devo estar esquecendo de alguma coisa Mas enfim Conforme vai indo eu vou falando Foi realmente Essa receita da pediatra Eu na verdade saí de lá Achando que na verdade Eu não vou conseguir um pediatra 100% É... Mas enfim E me... Me chocou muito Sabe? Porque... Daí... Deixa eu até falar um pouco Sobre isso Rapidinho Aí ela falou assim pra mim Ah, o Ministério Dos médicos lá Brasileiros Falam que faz bem O que acontece é o seguinte Gente Vários Ministérios Falam que faz bem Você tem que realmente buscar A canola Ele tem produtos químicos Assim como Soja também O que acontece com esse negócio De Ministério É... Várias empresas Que são ligadas A área de comida E que são ligadas E que querem vender As empresas só querem lucro Gente Eles querem vender Eles fazem doações Eles participam de... Eles foram simpósios Esses dias eu tava... Eu... Eu... Eu sigo uma... Um... Nutricionista no Instagram E ele foi... Foi num simpósio super importante De nutrição aqui no Brasil Assim que... Que juntou vários Nutricionistas brasileiros E a empresa que tava Justamente dando o simpósio E... E... E programando todo O... As palestras E tudo sobre nutrição Era Monsanto Ele até tirou uma foto E falou Gente, é absurdo Como é que uma empresa Como a Monsanto Patrocina um simpósio Sobre comida e nutrição Do Brasil Na verdade não é do Brasil É um problema Na verdade geral Estados Unidos Tá no mesmo também Na mesma situação Estados Unidos até é pior Porque Estados Unidos Eles não tem... Eles não tem aquela lei Pra colocar na... A etiqueta De produtos transgênicos Então assim O consumidor compra Sem saber que tá comprando De EMO Que é Genetical Modifier Que é o da... Que é a Monsanto Né? A Monsanto É o grande Up De produtos transgênicos Que tem no mundo É a grande Empresa de produtos transgênicos Não vou falar muito Sobre ela Tem um Um documentário Super bom No... No... No YouTube Sobre a Monsanto Vou deixar o link Aqui pra vocês verem E... E a Monsanto Tá aí Fazendo simpósios De nutrição Entendeu? E... E... É óbvio que entra Daí Na questão dos ministérios De... Da saúde Médicos Falando que faz bem Faz bem Mas assim Não vamos fazer Dar amém pra tudo isso Porque é um grupo Muito grande Por trás disso Que querem lucrar E tal E enfim Se vocês souberem Alguma coisa Sobre a Monsanto Vocês já vão saber Do que se trata Ela é a... É a cabeça Dos produtos transgênicos No mundo O que eles querem Realmente é acabar Principalmente na questão Da soja É acabar com a soja natural Fazer com que só tenha Soja transgênica Soja transgênica E ele na verdade Tem a... A Monsanto tem a patente Eles são donos Da química lá Da soja transgênica Ou seja Se acaba na natural Só eles vão ter Vão deter a soja mundial Entendeu? É uma coisa meio bizarra Mas é verdade É... Querem buscar sobre isso? Eu vou deixar o documentário Aí pra vocês abaixo Então assim Tem que tomar muito cuidado Mesmo sendo pediatra Mesmo sendo médico Às vezes É complicado Então assim Busquem saber Se realmente Tá certo O que tão dizendo Não digam Amém Pra todos os médicos Não digam Não façam isso Essa é a minha É... É o meu... É... Como é que se fala? Conselho É... Vocês quiserem ou não Fazer daí já com vocês Enfim gente Espero que tenham gostado Ficou super longo Me desculpa o vídeo Mas já vou cortar Pra não deixar vocês É... Enfim Muito preso No YouTube Obrigada gente Até o próximo vídeo Tchau Mua 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 Mua